Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula de arte a gente vai fazer um brinquedo, tá bom? É um brinquedo de origem africana, o nome é Barangandã. Esse brinquedo a gente pode usar vários tipos de materiais, mas eu vou usar esse daqui, eu acho que todo mundo tem em casa, um saquinho plástico de supermercado, tesoura, um pedaço de barbante e uma fita, pode ser um durex, uma fita crepe, a fita que tiver em casa, uma fita adesiva. E revista, duas folhas de revista ou outro tipo de folha. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, juntar aqui, ó, fazer o saquinho e vão cortar tiras, olha. Aqui, ó, tá lá? Aí vai ficar fechado, aí abre aqui, tem a tira, ó. Vocês vão fazer seis tiras essa daqui, aí vão juntar todas as tiras, todas as tiras, as seis. Aí vão pegar a revista, vão dobrar ao meio, ó, dobrei ao meio e vou dobrar de novo, ó, duas vezes, ó. E vou apertar um pouquinho aqui, tá bom? Aí eu vou pegar as fitas, tá bom? As seis fitas, olha aqui. Só que eu tenho duas aqui. Aí vocês vão juntar todas elas e colocar aqui no meio, olha. No meio. E vão dobrar ao meio de novo e vão enrolar, ó. Enrolou. Olha aqui, ó. Aperta e passa a fita adesiva. Olha aqui, ó. Passa a fita adesiva, ó. E depois que passa a fita adesiva, aí passa o barbante aqui, dá a marra aqui, dá um nozinho e passa a fita adesiva de novo aqui em cima pra ficar bem firme, tá? Bem firme, aí passa aqui de novo, ok? Vou mostrar um meu já pronto. Esse é o procedimento para fazer, não é fácil? Aí eu já fiz o meu aqui, olha. Ficou assim, ó. Coloquei bastante fitas, né? As tiras, que são as fitas. Aí coloquei aqui, olha. Aí coloquei o barbante. E agora, olha aqui, ó, que legal, ó. Pode brincar, ó. Ó. Olha que legal. Aí pode ficar em pé, sabe? Ele fica bem legal, assim, bem... Parece um passarinho. Aí pode imaginar o que vocês quiserem. Olha, muito legal esse brinquedo. Então, eu deixo aqui pra vocês fazerem e brincar, não é mesmo? Quanto mais a gente brinca, mais feliz a gente fica. Então, até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!